No dia 7 de junho de 2018, na cidade de Mogi das Cruzes, foi ministrado o curso na medida gestão estratégica de vendas. Projeto Varejo da Moda. Curso voltado para empresários do segmento da moda e acessórios. Esse foi o penúltimo encontro desse curso. Foram demonstradas estratégias para alavancar vendas direcionadas aos empresários. O projeto Varejo da Moda atende o segmento exclusivamente do Varejo da Moda. Então, são empresários que comercializam acessórios, roupas, sapatos, óculos. Então, a partir desse segmento, a gente trabalha cursos de gestão, consultorias individuais. Então, gestão financeira, gestão de vendas, vendas na internet. Então, toda a questão mais voltada para a moda. Então, ele é bem específico para esses empresários. A gente acaba falando a própria linguagem deles, traz exemplos muito próximos, traz pessoas que podem compartilhar experiências, traz parceiros que podem contribuir com o projeto. Ele participa especificamente de um grupo que é voltado para ele. O projeto foi fundamental para elucidar muitos pontos que a gente tinha dúvida com relação, principalmente, à parte financeira, à parte de vendas, de gestão. Eu acho que os 10 anos de loja proporcionaram para a gente muito ganho prático, né? Mas sempre a teoria fica faltando, deixa a desejar. Então, foi um tempo que a gente teve para parar, para analisar o nosso negócio, para discutir com as outras pessoas que participaram do curso. Teve muita troca de experiência, eu achei extremamente positivo. Com certeza, indicaria e estou indicando o curso para as pessoas que têm me perguntado, porque eu acho que vale muito a pena. É um projeto bem interessante para quem atua em qualquer segmento, estar fazendo esse tipo de curso aqui no Sebrae. Então, o empresário participa desse projeto através das capacitações. Ele faz uma inscrição conosco, onde o projeto dura em torno de seis meses. Esse acompanhamento é tanto coletivo quanto individual. Ele procura a gente aqui no Sebrae, a gente explica para ele como é que funciona, ele preenche uma ficha de adesão e faz um valor de investimento. Ele tem um valor de investimento. No ramo de moda feminino que nós estamos atuando, o curso foi fantástico. Eu acho que fez a gente parar para olhar um pouquinho para o nosso negócio, encarar de uma outra forma, porque a gente vai tudo no susto. A gente começou a empresa, a gente fez alguns cursos do Sebrae, mas eu acho que esse curso em específico, principalmente a parte de finanças, foi fantástico para a gente conseguir ver a nossa empresa de uma forma mais compacta, assim, dizer, nossa, nós estamos no caminho certo ou estamos no caminho errado. E eu super indico, eu acho que é super importante, mesmo quem já começou, eu acho que seria importante a pessoa começar a empresa já fazendo esse curso, mas quem não teve essa oportunidade, começar agora, parar um pouquinho, analisar e ver o quanto isso é importante para uma empresa, porque a gente não nasce sabendo, sempre tem coisas que a gente pode implantar no nosso negócio e para a gente foi fantástico. E eu super indico, todo mundo tem que fazer esse curso de Sebrae. E aí E aí E aí